Hoje em cedo eu acordei Com saudade de você Mas lembrei nossos passados Pois não consigo esquecer Lembrei dos momentos felizes Que a seu lado eu passei Recorde o seu doce carinho E seu lindo março que muito beijei O destino traiçoeiro Separou nossa união Destruiu nossa amizade E feriu nosso coração Você foi embora pra longe Eu fiquei triste sozinho Mas eu não perdi a esperança Quem espera o canso Eu te espero, beijinho Até as pedras se encontram Assim eu ouço dizer Também nossos corações Tem que deixar de sofrer O mundo dá muitas voltas Nenhuma delas vamos encontrar E vamos se unir para sempre Pedir para Deus abençoar nosso lar E vamos se unir para sempre Pedir para Deus abençoar nosso lar Pedir para Deus abençoar nosso lar